Fala meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias do maior time de Minas Gerais. Desde já, galera, já vou pedindo que vocês deixem aquele like porque vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e se você é novo por aqui já vai se inscrevendo e nos ajudando a bater a meta dos 80k. Claro, se você também torcer para o time sem bicampeonato que tomou de 6x1 e quer saber notícia do maior time de Minas Gerais, você também veio ao lugar certo. Seja todo mundo bem-vindo. E por último, eu gostaria de falar que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Por lá, eu estou acompanhando o campeonato francês e também o campeonato alemão com transmissão gratuita e ao vivo. Só o OneFootball tem isso. É disponível para Android, é disponível para iOS, é totalmente gratuito e o link estará aqui na descrição para vocês. Olha só, nação, o OneFootball trouxe informação para nós sobre o jogador que teria sido oferecido ao Cruzeiro. Olha só, vou ser sincero para vocês. Eu gostaria da contratação do jogador sim, mas como torcedor cruzeirense eu não posso me apegar a esta ilusão. Até porque os valores deste jogador é totalmente fora da realidade do Cruzeiro. Para falar a verdade, é fora da realidade de metade dos times em que o jogador foi oferecido. Isso mesmo, estou falando do atacante Tiquinho Soares, jogador de 30 anos, que está deixando o Tianjin teda da China. Isso mesmo, segundo a informação do AllSport, o atilheiro teria sido oferecido a muitos clubes do futebol brasileiro. Entre eles está o Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras e o Vasco. No futebol chinês desde o ano passado, o Tiquinho teve que entrar aí com o pedido de rescisão de contrato, já que o Tianjin decretou falência e o atleta pode assinar com qualquer outra equipe sem custo, ou seja, seria uma contratação de graça. O único problema são os salários do jogador, que pelo menos na minha opinião é totalmente fora da realidade, tanto do Cruzeiro quanto também do Vasco. Já o Grêmio e o Palmeiras eu acho que tem uma condição financeira bem melhor para poder bancar este jogador. Atualmente ele tem 30 anos e disputou na última temporada 7 partidas e marcou 2 gols. Na carreira, o grande destaque foi atuando pelo Porto, com a trajetória se iniciando em 2016 e sendo finalizado em 2020. Isso mesmo, quase 5 anos de Porto. Galera, eu nunca ouvi falar dele e tal, tal. Deixa eu explicar. É um cara que teve pouquíssimo destaque aqui no futebol brasileiro, tanto que a última equipe que ele atuou foi pelo Pelotas, aí depois ele foi para o Nacional de Portugal, aí ele foi crescendo por lá na temporada de 2015, por exemplo, ele fez 35 partidas e marcou 14 gols. Aí o Vitória de Guimarães foi lá e contratou o jogador, onde ele fez 29 partidas e marcou 9 gols. Aí o jogador foi para o Porto de Portugal e ali, galera, ele boa parte, ele foi até mesmo titular. Isso mesmo, na primeira temporada dele, 17 partidas, ele marcou 12 gols. Depois ele fez 34 partidas e marcou 11 gols. Na temporada de 2019, ele fez 41 partidas e marcou 22 gols. Na temporada de 2019 para 2020, assim, ele fez 48 partidas e marcou 19 gols. Aí já no início da temporada, ele foi contratado pelo Tianjin Teda, onde ele fez apenas 7 partidas e marcou 2 gols, porque depois, né, de um tempo, o próprio jogador pediu a rescisão contratual. Ele está em parte de processo e vai ficar livre no mercado muito em breve. Galera, se você e tal gostaria da contratação, coloque aqui nos comentários, sua opinião é muito importante para nós. Mas é como eu falei, é uma coisa que não existe neste momento, Cruzeiro não tem interesse no jogador, ele foi oferecido ao Cruzeiro, e os valores desta contratação são totalmente fora da realidade do Cruzeiro. Mas que, na minha opinião, seria um jogador que chegaria no Cruzeiro para ser titular, isso você pode ter certeza. Ele gosta de cair para as beiradas, mas realmente é um centroavante e é um jogador que me agradaria muito. Foi oferecido ao Cruzeiro, não há nenhum tipo de negociação neste momento e é totalmente fora da realidade. Então, até por isso, eu não me apego a estas possibilidades. Olha só, na ação, aconteceu um lance muito inusitado, né, na partida entre Cruzeiro e o RT, em que o atacante Rafael Sobbs é agarrado dentro da área por um jogador da URT. E ao pedir pênalti, o juiz manda seguir o jogo. E eu fiquei impressionado com a atitude do juiz. Isso mesmo, não viram pênalti, o Bandeirinha não viu pênalti, o Auxiliar não viu pênalti, e o pior de todos, quando este lance foi passado na televisão, o comentarista falou que foi uma disputa por bola. Me fala, em algum momento este cara toca na bola? Ele agarra o Rafael Sobbs pelas costas? Ele praticamente dá uma chave de braço no jogador do Cruzeiro? E ele vem falar para mim que foi apenas uma disputa por espaço? Ele deve estar de sacanagem, perdeu toda a moral aí que tinha com o torcedor cruzeirense. Eu vou mostrar a imagem aqui para vocês e quero que vocês mesmos tomem a sua conclusão. Vocês acham que foi pênalti ou não? Porque eu vou falar para vocês, se este lance teria sido, ao contrário, a favor da URT, ele teria dado pênalti. Já prejudicaram o Cruzeiro no início do Campeonato Mineiro, galera. Vamos ver aí se não prejudicam cada vez mais e mais. E eu espero realmente que quando começar o Brasileirão Série B, tenha o VAR o mais rápido possível. Porque não dá para confiar só no juiz de campo. É ridículo alguns erros que acontecem, tanto a favor do Cruzeiro quanto contra o Cruzeiro. E eu falo a vocês, se este lance tivesse sido a favor da URT, teria sido o pênalti sem problema nenhum. A lei é esta. Sempre aí, vou falar sempre não, mas 70% das vezes é contra o Cruzeiro. E eu espero realmente que neste Brasileirão Série B, nós tenhamos o VAR. Porque é necessário. É uma atualização e nós precisamos sempre estar inovados no futebol brasileiro. Olha só, na ação, o Portal Super trouxe uma informação muito bacana para nós sobre a arrecadação do Cruzeiro de Pay Per View na temporada de 2020, quando disputou o Campeonato Brasileiro Série B pela primeira vez. Segundo a informação, o Cruzeiro faturou cerca de 15 milhões de reais. Na minha opinião, um valor muito, mas muito bom. Por ter caído de divisão, o clube tinha a opção de ficar com a cota fixa, que é dada para todos os clubes que disputam o Campeonato Brasileiro Série B, que é de 6 milhões de reais por participar do torneio, mais 2 milhões de reais para comer gastos com a logística. Ou teria a segunda opção, que era apostar na arrecadação com a venda de pacotes para o seu torcedor. E foi o que foi feito pelo Cruzeiro. Olha só, se você não sabe, quando você assina o Pay Per View, tem a opção qual é o seu time de coração. Quando você vai lá e marca o Cruzeiro, galera, parte do valor que você paga para o Pay Per View vai para o Cruzeiro, o que dá uma arrecadação muito boa no final do ano. Com isso, o Cruzeiro arrecadou cerca de 15 milhões de reais, até porque o Cruzeiro decidiu investir nisso, porque tem uma grande torcida, tem números excelentes e poderia, sim, arrecadar muito mais dinheiro do que a cota fixa. Então foram 15 milhões de reais nos cofres do Cruzeiro. O resultado foi melhor, mas na comparação com 2019, quando disputou a Série A pela última vez, a arrecadação caiu para pouco mais de um terço. Na época, a projeção de ganhos do Pay Per View era de 40 milhões de reais, mas era super esperado, até porque o Cruzeiro não disputaria os mesmos campeonatos, não disputaria Libertadores, não disputaria a Copa do Brasil, apenas o Campeonato Brasileiro. Aí dá aquele ânimo a menos para o torcedor. Então a Série B, se o Cruzeiro voltar para a Série A, você pode ter certeza que essa arrecadação vai crescer cada vez mais e mais. A queda dos valores também tem reflexos decorrentes da pandemia. Claro, ninguém quer gastar tanto dinheiro assim. Então quando isso tudo acabar, você pode ter certeza que essa arrecadação do Cruzeiro vai, sim, aumentar. Para apurar os valores de cada clube tem direito, a Globo, dona dos direitos de transmissão, usava uma pesquisa sobre os números de torcedores, feita em 2018. Mas para 2020 a referência mudou. Os valores de cada clube são apurados de acordo com o cadastro de áudio dos torcedores ao adquirir o pacote do Premier. Isso mesmo, então se você tem o Premier e ainda não selecionou o Cruzeiro como seu time de coração, não perca tempo, corra atrás que você vai estar ajudando o maior time de Minas Gerais. Olha só na ação, ontem tivemos a partida da final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio. E quem que saiu o vitorioso? O Palmeiras. Para a alegria do torcedor cruzeirense. Isso mesmo, com isso o Grêmio não iria vencer a sua sexta Copa do Brasil e se igualar ao Cruzeiro. Com isso vamos ficar por mais um ano ostentando o título de único ex-campeão da Copa do Brasil, do rei de Copas do Brasil. Então por isso o torcedor cruzeirense ficou muito feliz com a notícia de que o Palmeiras seria novamente o campeão da Copa do Brasil. Olha só, foi por isso que eu torci para o Palmeiras eliminar o América Mineiro. Imagina se o América vai para a final da Copa do Brasil e enfrenta o Grêmio. Quais são as possibilidades do América vencer o Grêmio? São quase zero, para falar a verdade. Não é tirando o mérito da América, mas são quase zero. Foi por isso que eu torci para o Palmeiras, para que o Grêmio pegasse um time mais cascudo, porque eu não queria que o Grêmio conquistasse a sua sexta Copa do Brasil. E foi o que aconteceu, né? O Palmeiras venceu, o Grêmio não conquistou a Copa do Brasil, e o Cruzeiro continua sendo o único ex-campeão. Ou seja, se tivéssemos na B, na C, na Série D, galera, nós sempre seremos o maior campeão da Copa do Brasil. Para o rival lá do outro lado, nós sempre seremos maior do que vocês. Podemos ficar 10 anos aqui no Brasileirão Série B, que vocês não vão conquistar metade dos títulos que o Cruzeiro tem. Fala, meus amigos e minhas amigas. Encerramos por aqui mais um vídeo do nosso canal. E se você gostou, não se esqueça de deixar o like e também de se inscrever no nosso canal, caso não forem inscritos. Se você aí de casa, nação, ainda não faz parte, não conhece o nosso Instagram, o camarote esportivo 3.0, não perca tempo. Tem conteúdo, informação e principalmente muita zoeira do nosso Cruzeiro. Convite tá feito, espero vocês lá e no próximo vídeo do nosso canal. Um grande abraço a todos. Fui!